Fala galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje trago pra vocês um vídeo com 42 promessas que possuem face real no FIFA 21. O vídeo tá organizado por posição e todos os jogadores têm no mínimo 85 de potencial. E esse é só o primeiro vídeo de promessas do FIFA 21 aqui no canal. Então se você for novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações pra não perder os próximos. E agora sim, bora pro vídeo! 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 E aí E agora sim, bora pro vídeo! E aí 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 E aí